Então aqui é pessoal, daqui é o vosso youtuber Manoel Pinto As oi forças. Antes de qualquer outra coisa Começa por te inscrever aqui em baixo, fatiga o botão de inscrever aqui em baixo já pagam no botão de inscrever aqui em baixo ok? Clica no sininho e acompanha e neste momento esquece tudo o resto, foca-te num vídeo porque eu estou aqui para vos distrair das vossas vidas super ocupadas e entreter-vos um bocadinho. Vamos falar do monsta. Vamos, vamos vamos, vamos. Primeiramente eu devo dizer-vos que eu criei um toque pra quando eu e os dogboys estivermos a atuar juntos. Porque sim, vai acontecer Ui, isso não vai acontecer Vai sim! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Vai sim! É, porque nós sabemos que o monsta diz isso Então então então, o meu vai ser isso agora é Manoel Pinto priva gente boom boy youtube 25 sobre 8 chateado, né? Chateado, né? Espero que vocês tenham curtido. Não, não, eu sei que vocês curtiram Escrevam aqui em baixo, comentem aqui em baixo Como é que elas, fam? Antes que elas mergulharemmos para este vídeo Vão no Instagram Sigam-me no Instagram E que é Eiffel na Braza Porque eu vou começar uma cena nova no Instagram Um stream novo no Instagram Vai acontecer em formato de Instastories e em formato de Direct Que vai ser o imprivado Vai ser o imprivado, eu espero que vocês curtam Vai ser bom animado, vamos ter convidados, vamos ter pessoal Vai ser uma cena totalmente louca com a vossa interação Uma maneira de estar mais próximo de vocês e de fazer cenas mais rápido Mais desenvolvido e tudo mais Então já, sigam-me no Instagram neste exato momento Ou em privado vai começar a qualquer momento E há Então, Top Savage do Monsta Difícil, difícil O Monsta é um dos rappers mais versáteis do game Sem dúvida, sem dúvida O flow, as dicas, o jogo de palavras do Monsta Mas o flow, ai o flow, o flow mesmo O flow, esquece, esquece isso, esquece isso Se inscreve no canal, esquece isso Com apenas de relance, pegarem algumas cenas que o Monsta fez Que foram tipo Já vamos trabalhar nessa opertência Vamos tocar nas melhores mãos Para que vocês possam deliciar um cos E se houver mais perfeitos Que vocês acham que eu me esqueci de mencionar e de falar Comentem aqui embaixo, ajudem Eu sou só um ser humano Se nós trabalharmos juntos Conseguimos criar mais conteúdo fantástico ainda Então, bora fazer acontecer Bora subscrever no canal do Mano Bora me seguir no Instagram Bora Oba Vamos começar do início Vamos começar do início Um som do Monsta que me matou E foi aí que eu fiquei verdadeiramente fã do Monsta Foi aí que eu disse Nice week, canta muito Agora sou mesmo fã dele Foi o Miazona Não sei se vocês já ouviram o Miazona Miazona é antigo Ei Miazona é um som Miazona Minhazona é o tipo de som que há É inteligente É um som inteligente É um som com dicas É um som com vibe É um som com flow Pierre flow já li Dizzy já li Mas o mais impressionante Que faz com que essa música Se destaque mesmo a sério Foi que o Monsta Cantou Ele cantou todas as zonas Ele cantou todas as zonas Fos a um comboio Em Lisboa Tu vais ver a letra da música Tu vais ver a letra da música Ah não Mano Ele é maluco Tu vais ver a letra da música O Monsta anda por aí A vos dar mapa de Lisboa E vocês ainda estão se a perder Nigga Subscrevam no canal O mapa está todo aí E ainda sinto fértil Obrigado Magota Pro Não, 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 não Sou maluco Isto é o único que lhe dá pica Por toda vez que ela fala comigo Ela bem fica Porque esse nigga é o vaia E no toca atenção Ela bambusta mais Essa guerra é a torreboleira Tu não vais querer ir embora Lhe perguntei como é que ela é em cima Dizem que ela é um pouco amadora Dizem que o Damo não brilha tanto como eu Mas tem uma luzinha Perguntei que luz Se a geração skinny no palco fui eu que puse Eu tenho um monte de haters Não param de falar Mas eu estou atrás do good money Eles têm uma massa má e caçam Duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos De um gordo É engraçado porque eu rio onde... Não, 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 não Monstro é mau, Monstro é mau É preciso É preciso que tu tens um bocadinho de capacidade para fazer isso, ya É preciso que tu tens um bocadinho de capacidade para fazer isso Desculpa, é mesmo Não há como não Ah não Ah não Não há, não há como não Tens mesmo de ter cabeça, não adianta Isso é um feito E talento, talento e intelecto para esses mambos O sentimento do Monstro está nu Está aí Está exposto Chame Calminda 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 E aquela vez que ele remixou o som do Johnny Ramos Eu vi a miúda na street Damn Com isso eu disse, Monstro go deep 10 minutos deu para ver que a miúda era única A conversa estava aí mais fundo do que a minha música Le toco, ela cora, diz que não quer ir embora Mas, infelizmente para nós, ela namora E eu tentei avançar, disse a branda É que a miúda é fiel, decidiu basar sem deixar o number Coincidência, fui ao club, encontrei a miúda O cão quer dizer que eu estou a mandar pães Não estou a mandar pães Estou só a fazer o vídeo do mon Depois passou e curiosamente tinha a mão dreta Sabia que eu ri, me vei da banda Acho que o nome era Dino Me deu prox e eu disse que um dia lhe ensino Me apresentou a dama dele Shit, só pode ser destino Pode ser destino! Só pode ser destino! Esse remix ficou muito dope Xé, 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 xé Esse nome ficou muito bala Ficou muito on Netflix A história nesse... Uma coisa monsta Isso é baseado em fatos reais Sentaste no meio e me disseste Ah não, vou... Vou vos contar uma história O que aconteceu? O que aconteceu? O Dino Não, não sei, não sei Eu não vou falar sobre o... Não sei... Dizem que eu falo bué Oh, xé Dizem que eu falo bué Não vou falar sobre o... Não sei... Só sei que esse som é muito bala Destino... Oh, oh, xé Oh, destino é um som Destino é um som Vamos falar de flow Não, não, não Vamos falar de flow Vamos falar de flow Vamos falar de flow Vamos falar de flow Quando ela pensa Ela fica com a insônia Esqueci o nome dela Era Tânia Era Sónia Mas lutam da cobra Na suede do tsura Pensou que um estilista Veio da Amazônia Nick, Nick, Nick Eu lhe deixo freaky A parte de... Não está a dar Não está a dar Não está a dar Não está a dar Eu podia sentar aqui Tipo os mentir Mas a verdade é que... Não está a dar para mentir Não está a dar para mentir Newton não está a dar para mentir Não está... Obrigado Monsta Não está... O Monsta já matou em quase todos os estilos E o melhor O melhor Foi quando ele pôs a culpa no gold Foi quando ele pôs a culpa no gold Ser humaninhos como eu Seres humanos como eu Põem a culpa noutra pessoa Ah não, quem partiu esse jarro? Ah não, foi o João Ah não, quem estragou a minha cortina? Ah não, foi o Gervásio Ah não, ah não, quem... Quem roubou o meu pão? Ah não, foi este boião de Nivea Este boião de Nivea Mamã roubou Roubou o teu coiso Os dois quinhentos quanzas Ah não, ah não, ah não, quem partiu o meu prato? Foi o whisky mamã Foi o whisky Ah não, ah não, ah não Quem copiou a tarefa? Foi o gin, Cedora Foi o gin O gin tónico Sim Foi ele Ah não, ah não, ah não Quem estragou o telefone? Foi aquele pacote de sumo com palo de manga professora Foi aquele pacote de sumo com palo de manga Eu vi Mas o monstro não O monstro é mau Não O monstro é mau O monstro é mau Mas afinal de quem é a culpa? Mas afinal aqui de quem é a culpa? Mas do gold? Mas porquê que a culpa é do gold? Olha, fundamento lá Fundamente lá O gold sabe o que ela quer sentir Sabe o que ela quer sentir Portanto diz o que ela quer ouvir Fascinante Olha, muito obrigado pelo seu depoimento, senhor monstro Muito obrigado Então, pois, a gente comanda... Não, 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 não Isso agora é Manoel Pinto Priva Gente, boom boy, YouTube 25 sobre 8 Brrrrrrriiii Ah 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 Vocês não estão atentos Agora eu vou vos largar um segredo de estado O Monsta, o Dizzy e a Trini fizeram um som pra mim. Não acredita, não acredita, não acredita em mim. Eu sou o youtuber mais quente da banda. Eu sou o youtuber mais quente da banda. Obrigado, mascotas, quando eu fiz a parte dos Dope Boys, nós vamos desarrumar as ruas 25 sobre 8. Porque sim, porque sim, porque sim, o Monsta é o problema, o Monsta é o puto problema, chamo-lhe de problema. Então, eu decidi que quando eu entrar nos Dope Boys, eu vou ser o Equação. O Equação de segundo grau. O que é que vocês acham? O Equação, o Hipotenusa, o Hipotenusa, o Hipotenusa, Manoel Hipotenusa Priv. O que é que vocês acham? Fatigo em escrever. Não, 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 chama. Vai cuidar muito, vai cuidar muito. Eu vou ser já o mais chateado do grupo. Por fim, o Dizzy é o abençoado, o Monsta é o problema, o Skinny é mesmo bem mal. Eu, eu vou ser mesmo chateado, cara trancada. Eu vou andar de que podemos andar. Posso pôr uma corrente, uma corrente e uma chave aqui. Ah, não, mas essa chave é pra quê? É pro coração dele. Não, ele tá sempre com a cara trancada. Ah, ele tá sempre com a cara trancada. Ok? Eu vou falar com os cotas. Eu vou falar com os cotas da EFS. Falar assim com o Andy, com o Masta, com o Pro, com o Dundee. Assim, ver o que que eles acham. Mas eu acho que estamos aqui a criar uma boa ideia. Eu acho que estamos a criar aqui uma boa ideia. E sim, sim, sim. Eu acho que vocês vão aderir bem. Sempre que eu soltar o meu brilho vai sair estrilho. Sempre que eu soltar o meu brilho vai sair estrilho. Não interessa, não importa, acabou. Então, até agora, o Monsta já vos mostrou que fez música pra mim. Já remixou o Johnny Ramos. Já mostrou que tem boy de flor. Já vos deu o mapa dos comboios de Lisboa. O que o Monsta fez mais? Ah, Disney. O Monsta falou Disney. Disney! Essa é a história da pele do Monsta. História da pele do Monsta. Essa é a história da pele do Monsta. Essa é a história da pele do Monsta. Não tem muitos on... História lixada, flor lixado, bit lixado, fica põe na cabeça. Essa é a história da pele do Monsta. Eu não quero falar dos bangers. Eu não quero falar dos bangers. Não quero. Eu não quero falar de sotaque. Temos de ter em conta que antes do designer, o monstro já tinha feito designer. Não é, mocota? Ele já tinha feito designer e, claramente, esse truque não lhe engana. Chateado! Chateadíssimo! Também tem uma cena muito importante, tem uma cena muito importante que eu ia me esquecendo. Só que isso foi num vídeo do Prodígio. A maneira como o monstro esquivou aquela amboa. A maneira como o monstro esquivou aquela amboa. Os amigos perguntam se ainda gosto. É claro que ainda gosto. Só que já não gosto de gostar de ti. Tuas amigas perguntam se ainda gosto. O monstro. O monstro tá voo ensinando a jogar. Ficou! O monstro tá voo ensinando a jogar. O monstro tá voo ensinando a jogar. Você não tá aprendendo! Ah não, Keito! Não fiquei! Não fiquei! Agora, vamos brincar de se inscrever no meu canal. Manoel Pinto Privi e comentar aqui em baixo. Brrrrri! Não fiquei! Me ajuda a te ajudar. Bem, tu queres fazer o quê? Eu não tô a perceber. Juro, eu não tô a entender. Me ajuda a te ajudar. Eu só quero ir comer. Tu já vais me complicar e começar a ofender. Me ajuda a te ajudar. Essa roupa me pausou bem. Ficou!